Olha só, Rádio Verdinha completa a migração de AM para FM após 66 anos no ar. Depois de muita expectativa, a nova operação via FM da Rádio Verdes Mares, apelidada a Populamento de Verdinha, deve começar no próximo dia 7 de março. Será mais um capítulo marcante na história do veículo inaugurado há quase 67 anos. A nova 92.5 FM faz parte da migração tradicional da Rádio 810 AM. Há décadas no AM, a maior audiência do Ceará, a transmissão tem sintonia junto aos outros veículos do Sistema Verdes Mares, na qual ela foi pioneira. A trajetória da Verdinha começou em 16 de julho de 1956, quando a emissora foi inaugurada pelos diários associados do edifício Pajeú, na rua Sena Madureira, centro de Fortaleza. A proposta era trazer uma programação diversificada com notícia música e esporte. Depois ela passou para o controle do radialista Paulo Cabral de Araújo, servindo aos fins políticos. Anos depois, em 1962, foi adquirida pelo empresário Edson Queiroz. Com 66 anos de transmissão ininterrupta, a Rádio Verdes Mares lançou grandes nomes na comunicação, transmitindo importantes fatos históricos e se tornou querida pelo público sério em si ao falar a mesma língua do povo. Gustavo Bortoli, diretor de jornalismo de esportes do Sistema Verdes Mares, lembra que esse será o novo passo na modernização da Verdinha, que há um ano, em março de 2022, passou a ser transmitida simultaneamente com a TV diária. Essa ideia eu odiei mais, a crise está grande, né? Ponto. Ainda, segundo o diretor, não haverá mudança na excelência das informações trazidas sempre com a segurança e análise para os ouvintes. A novidade, claro, será a maior qualidade na transmissão do sinal pelas ondas do rádio. Tem também a qualidade da transmissão. Para garantir a melhor transmissão possível, a equipe técnica intensificou os trabalhos de ajuste nas últimas semanas, de acordo com o supervisor de rádios do Sistema Verdes Mares, o Kleber Dias, tudo claro de forma muito cuidadosa. A migração de M para FM, vamos mudar a programação rotineira da Verdinha. O público contará com a companhia de João Inácio Júnior, sou fãzaço dele, um abraço para ele, Daniela de Lavor e Tom Barros, Elisiane Correia, Salvino Manfredini, Anderson Matos, Denise Santiago, Anderson Neto, nas garras da Patrulha e o Clube do Brega com Silvino Neves, um abraço para ele também que eu sou fã. Além do rádio, a transmissão pode ser acessada pelo YouTube, aplicativo, site também, na TV Diário. Então está aí uma boa notícia aí da TV Verdes Mares, A Verdinha, 92.5, agora no ar, aí em Fortaleza, em todo o estado do Ceará. Notícia completa lá no falamaisonline.com.br.